Fala galera, beleza? Mais um vídeo de bombite pra vocês, trazendo aí as... Ah... é... Fala galera, beleza? Mais um vídeo de bombite pra vocês, trazendo o navio de guerra! É isso aí galera, estamos aqui hoje no navio de guerra. É... vocês viram aí que no último vídeo, né, ali nós estamos com 17 vitórias consecutivas galera. Será que nós vamos conseguir continuar com essas vitórias? Não sei, vamos ver aí se nós vamos conseguir galera. Eu modifiquei, coloquei um tanque... é um tanque... coloquei um canhão aqui galera, pra ele ficar aqui na frente, pra onde... quando as tropas descirem, destruir ele primeiro, pra depois destruir a... a casa de máquina galera. Tá? Então eu fiz essa... essa pequena mudança. E vamos ver aí galera, se vai... se nós vamos conseguir aí... é... segurar aí o pessoalzinho, né? É... deixei essa aqui aqui atrás mesmo, somebody love. As minas aqui, como eu mencionei no último vídeo, pra... é... segurar aí um pouquinho o pessoal. E aqui conquistamos galera, o choque ainda precisa. É... o que mais aqui? E a torre? Só... choque e torre e médicos. Galera, médicos provavelmente um pouquinho mais pra frente vai precisar cara. Então, é... vou upar os médicos um pouquinho mais... mais... mais pra frente. Então, bora lá galera, vamos aqui começar o nosso dia de batalha... no navio de guerra. Vamos ver... muito bem, muito bem, muito bem. O cara deixou todo mundo aqui. Vamos lá. Eu não sei nem como que eu ataco aqui galera, eita jaja. Mas essa aqui galera, eu acredito que... irei perder, mano. Vou jogar aqui uma barragem... uma barragem choque. Alerta no abituais. Muito bem. O problema galera, é na hora lá de subir, mano. Tá aquelas minas lá, os fuzileiros vão na frente. Tá terminando ali embaixo. Ó lá. Ó, agora é o pior. Não! Morreu todo mundo. Não morreu! Não morreu! Não morreu! Uhul! É isso aí cara! Deu tempo. Eu fiquei preocupado aqui galera. Se ia morrer, se não ia morrer. É... Zambarilov! Finalizamos com 3 e 1. Vamos ver quanto que o nosso amigo aqui finalizou a batalha. 3, 2 e 56. 3 e 1. Vitória do dia! Sequência de vitórias subindo galera! Subindo! Olha lá, o que que eu falei pra vocês galera? Que eu acreditei que isso iria acontecer, mas pelo que eu tô vendo aqui, ele não foi com todas as tropas. Olha lá! O pulo do gato tá aqui! Ele atacou lá em cima. Veio com os pesos pesados passando por cima das minas. E... Eles se separaram. Mas ele foi muito bem. Galerinha! O que eu tô percebendo aqui, que eu vou fazer uma mudança drástica, é aqui em cima mano. Presta atenção. Aqui ó. Esse... Esse... Esse cara pra frente. Esse cara aqui. Essa torre aqui. Não, essa torre não. Essa me tranca aqui. Beleza galera, beleza. Por que galera, que eu tô fazendo isso daqui mano? Por causa do seguinte. Vou colocar essas minas aqui em cima. Tudo juntinhas ali ó. É... Pelo seguinte galera. É que o que acontece mano. Aquela casa de máquina ali, ela... O cara destrói primeiro que as armas. Eu sei que eu atraso o cara. Mas eu quero atrasar o cara a destruir a casa de máquina também. Entendeu? Porque se ele... Ele vir pra cá. Que nem ele fez agora. A minha casa de máquina fica na frente. E ele destrói a casa de máquina. Em vez de destruir os canhão. Beleza? Então, fechou. Né? Sequência de vitórias. 18! Vou até tirar uma print aqui. Porque não é sempre que a gente consegue ser profissa assim. Então, tirei uma print. É ao vivo e a cores mesmo galera. É assim mesmo que a gente grava aqui. E... Pô, final. Vamos lá. Muito bem galera. É... Esse daqui ele... Ele... Fez uma ripimboca da parafuseta aqui. Vou soltar toda a tropa pra cá mano. Não tem muito o que fazer. É... Em relação ao que ele fez aqui. O layout dele. O layout dele realmente tá bem separado até por sinal. Então, aqui. Ali ó. Já se separou a tropa. Essa era a intenção mesmo. Eu quero que esses pesos pesados aqui da frente passem por cima das minas. Vai. A minha preocupação é aqui embaixo galera. Se vai passar ali os pesos pesados, você vai passar os suzileiros. Aí vai morrer todo mundo. Ó, morreu. Eu já sabia. Vou jogar choque aqui embaixo aqui. Joguei outro choque. Bicho mano. Vai. Cara, a minha atrasou pra caramba esse layout aqui. Ah, agora eu perdi. Olha lá. Ele derrubou uma. E eu tô apanhando aqui pra derrubar agora. Daí cima tá indo mais rápido do que aqui embaixo galera. Aqui embaixo ficou só peso pesado. Sem chance. Tinha um monte de fuzileiro ali galera. Tinha um monte. Perdi. Décima oitava vitória. Nós conseguimos. Mas essa aqui não. Vamos ver aqui então galera. Perdemos tudo. Vamos ver aqui. Tava indo muito bem as nossas vitórias. Vai lá. Ele veio só de peso pesado mano. Vamos ver o próximo galera. Talvez seja a ideia de ele ir só de peso pesado mano. Vamos lá. Nossa, perdi todas as minhas vitórias cara. Ah não. Devia ter ido só de peso pesado também. Então, aqui. Eu vou alterar a tropa. Eu vou colocar tudo peso pesado. Um de fuzileiro. Dois. Confirmar. Vamos atacar. Cara, agora ficou difícil mano. Agora eu não sei. Mas perdi a... Boa. Jogamos ali. Mano. Mas eu vou falar para vocês cara. Essas minhas estão muito fortes cara. Estão muito fortes mano. Agora os fuzileiros vão na frente. Aí eu vou retutilhar da mãe. Eu devia ter deixado o fuzileiro para depois cara. Vacilo. Vacilo, vacilo, vacilo. Legal galera agora. Hoje é o dia de nubada. Hoje está sendo o dia da nubada galera. Aí tamo indo. Perdemos essa. Bom. Dois esse cara do céu. O que você está fazendo Alex? Hoje? Hoje é a sequência das derrotas. Eu nem olhei. Eu nem olhei. Não. Eu ganhei. Uh. Uau. Replay do inimigo. Vamos ver o replay do inimigo. Viu que ele demorou tanto assim? Ah. Cagadinha né. Tem alguns que acabam errando aqui o ataque galera. Mas que beleza. Eu erro. Os caras erram também. Aí o cara desceu. Morreu todo mundo. Beleza. Beleza galera. Está funcionando ainda o nosso layout. Vamos lá. Ganhamos. Ganhamos né. Hum. É. Vou fazer isso mesmo galera. Vou deixar os suzileiros para depois. Beleza. Ah não cara. Cagada. Agora já começou o ataque. Agora já era. Ai. Ai que caramba. Joga mais outro Nubia Alert para o Alex. Cara. O único. O único feroz galera. É isso cara. Quando você erra o ataque. E faz uma cagadona dessa cara. E perde toda a tropa de bobeira. Aqui embaixo vai perder todo mundo mesmo. Olha lá. Ah cara. Por que Alex? Por que Alex? Que atraso de vida aqui agora galera. Meu último choque. Vamos lá. Ainda tem bastantinha tropa ali galera. Mas. Sabe né. Podia ter todas as tropas né. Ah isso. Conseguiu. 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 2,51. Tá aí. Tá aí. 1. O nosso amigo tá lá. Tá atacando ainda. Vamos ver quanto que ele tá. 2,38. Uhul. É isso aí. Mas eu tenho que prestar mais atenção nisso galera. Tá errado. Tá errado. Não posso fazer tanta cagada assim também né. Segunda vitória consecutiva. Vamos resgatar aqui. Vamos resgatar aqui. Muito bem. Vamos resgatar aqui também. E eu quero a torre. E pode ir também. Ah. Fomos pro final. Finalmente aqui galera. Agora galera. É o seguinte. Agora você não pode fazer cagada. É juntar. Fichas né. Né. Essas fichas aqui. Pra você. Ter uma boa quantidade. Pra você pelo menos liberar todos. Todos. Tá. Você liberar aqui a condição. Liberar tudo cara. Tá. Então. Não se afoba. É. Junta as fichas agora. Pra você poder fazer isso. Beleza. Meus médicos já vão upar. Pra começo de conversa. Então. 2 vitórias consecutivas. 18 perdidas. Vamos lá. Vamos mais uma batalha aqui. E nós encerra e vai embora. Muito bem galera. Deixa eu ver aqui. Aqui galera. Eu vou atacar com os fruzileiros. E aqui. Só que se acalma. Se acalma. Putz. É. É isso mesmo. Não tá errado não. Deixa eles subirem galera. Eu tenho que tirar até essa torre aqui ó. Tirou aquela torre ali galera. Eu posso soltar ali. Agora sim. Soltamos os dois barquinhos de peso pesado. Agora. Nossa. O cara já me finalizou mano. Ah é que eu demorei também pra começar galera. Esqueci disso. Olha lá. E agora finaliza aqui embaixo com 3 e. Vai meu filho. Isso. 3 minutos. Vamos ver. Ah por causa de um segundo eu perdi mano. Um segundo eu perdi. Não acredito nisso. Vamos voltar. Galerinha. Então é isso. Começamos as derrotas. Não tem muito o que a gente fazer né. Uma hora chega e a gente perde. Vou mudar o meu layout. Com certeza vou mudar o meu layout. E na sequência a gente traz um novo layout aí pra vocês. Pra gente seguir aqui subindo somente com 2 casas de máquinas. Quem liberou 3 casas de máquinas. Só lamento né. Boa sorte. E aqui nós vamos com 2 casas de máquinas. Até um... Até um nível 12. Até um nível 14. Acho que dá pra ir cara. Mas vamos ver. Então ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... Bum! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri